Pra quem não sabe, o cargo de Procurador-Geral da República, né, que é a chefia do Ministério Público, órgão acusador, que acusa, né, que apresenta denúncia quando alguém comete um crime, ele é um cargo que tem um mandato de dois anos, né, e um mandato de dois anos numa nomeação do Presidente da República com sabatina pelo Senado, né. Geralmente, Bolsonaro não fez isso, mas geralmente, o nome escolhido pelo Presidente vem de uma lista tríplice do próprio Ministério Público e que... manda três nomes ali de promotores, de procuradores, pra serem indicados, né, pra Procuradoria-Geral da República e geralmente o Presidente escolhe dentro desses três nomes. Nós já temos uma nova lista, né, do Ministério Público, uma lista tríplice, já pra sucessão de Augusto Aras. Os procuradores consideram que Augusto Aras não chega aos pés do trabalho do verdadeiro denunciador, colocador de dedo na ferida, geral, oficial, com certificação azul no Twitter da República, Felipe Neto. Já ocupa os três primeiros nomes da lista tríplice pra Procuradoria-Geral da República, mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e... cliquem no joinha também. Pois muito bem, meus amigos, né, Felipe Neto decidiu virar o chefe da patrulha, né, o chefe da SS do pensamento, né, a polícia, o chefe de polícia do pensamento, primeiro obrigando todo artista, né, a se manifestar sobre o governo Bolsonaro, como se o artista tivesse alguma obrigação de se manifestar sobre o que quer que seja, né. O artista não precisa emitir opinião política nenhuma, e por opinião política nenhuma, eu digo até de valores mais fundamentais e essenciais, como tripartição do poder ou mesmo a existência da democracia. O artista não tem obrigação nenhuma de nada, porque os indivíduos não podem ser obrigados por nenhuma instituição, muito menos por uma instituição privada, uma instituição estatal ou quem quer que seja, a se manifestar sobre o que quer que seja, né. Aliás, o princípio legal e constitucional, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, princípio da legalidade. Eu concordo que todo agente político precisa se manifestar, é o dever de todo agente político se manifestar sobre o governo Bolsonaro contra os abusos, contra a interferência na Polícia Federal, contra o acordo com o Centrão, contra a Operação Abafa, contra a Operação Lava Jato e tudo isso. Agora, exigir que um artista que tá lá ganhando sua vida privada e etc, se manifeste sobre política, ele se manifesta se ele bem entender, ele tá na sua liberdade individual, se ele quiser mandar o Bolsonaro se lascar, se ele quiser amar o Bolsonaro, ele faz o que bem quiser, e ele sofre as sanções sociais em razão disso, as sanções de mercado em razão disso, né. Se as pessoas decidirem boicotar determinado artista porque ele fala sua opinião política ou porque ele não fala sua opinião política, aí ele toma a decisão dele de se manifestar ou não se manifestar. Pois muito bem, dito isso, feito esse preâmbulo, né, o Felipe Neto, que tá denunciando todo mundo, foi denunciado e patrulhado pela própria patrulha, né, ele quis exigir, né, uma manifestação do Neymar sobre o caso de racismo nos Estados Unidos, né. Primeiro, que ainda que ele fosse exigir alguma coisa, que fosse uma manifestação política sobre alguma coisa que ocorre no Brasil, né. Por que alguém seria obrigado a se manifestar sobre um acontecimento no país estrangeiro? Por que alguém seria obrigado a saber o que acontece no país estrangeiro? Alguém que não tem obrigações diplomáticas ou obrigação de cargo eletivo, né. E um outro ponto foi o seguinte, que depois de cobrar o Neymar, ele mesmo depois foi cobrado pelo movimento negro a se colocar no seu devido lugar, né. O Felipe Neto foi humilhado, escurraçado pelo movimento negro. Falou o seguinte, meu irmão, você é um branco, riquinho, playboy, o que você tem pra falar desse seu sangue privilegiado? Você vem falar, exigir que um negro faça alguma coisa? Que mentalidade colonialista é essa? Você acha que só porque você é descendente europeu, você pode exigir que o negrinho vai lá e se manifeste sobre o que você quer? Ele se manifesta, só quem pode cobrar ele é negro, porque só negro tem o lugar de fala e a legitimidade, pra quem não sabe, lugar de fala, né, o pensamento daquilo que a gente chama de politicamente correto, que é pregado pelas esquerdas, que não nada mais é que uma arma que as esquerdas utilizam contra seus adversários políticos, uma arma retórica, né, que diz que você só pode se pronunciar sobre determinado assunto, você só tem legitimidade pra participar do debate, se você faz parte da etnia ou da minoria, termo sociológico, minoria, diretamente relacionado com aquele assunto. Então, só negros podem falar sobre cotas raciais, só índios podem falar sobre funai, né, só japoneses podem falar sobre a tentativa e quase proibição, de imigração japonesa pro Brasil, quando o PCdoB, né, pra quem não... Hoje o pessoal do PCdoB, que é a rota aí, é discurso de tolerância, né, e de igualdade, o PCdoB na história recente, né, em 1946, apresentou a emenda pra proibir imigração, que eles chamavam amarela, né, imigração de asiáticos pro Brasil, que eles consideravam adeptos da tese, né, da peste amarela, de que a gente deveria buscar o máximo possível ter imigrantes europeus e não imigrantes asiáticos. Mas, enfim, é um pensamento antidemocrático, é um pensamento autoritário, do qual o próprio Felipe Neto foi vítima agora, mas, infelizmente, ele não percebeu que essa patrulha que ele faz é tão autoritária quanto o pensamento que ele critica no Bolsonaro. Porque você censurar uma pessoa, e censurar não previamente, censurar no sentido de reprovar, no sentido de sancionar, no sentido que as esquerdas chamam hoje de cancelar alguém, porque ela opinou sobre um assunto que não diz respeito à sua etnia, é do negócio que, basicamente, você tá eliminando pessoas do processo democrático, negando a verdade de que, o fato de que, a razão, ela é única e universal. Assim como um analfabeto pode falar uma verdade sobre um sistema econômico de maneira irretocável, um economista com pós-doutorado pode falar a maior bobagem do universo sobre esse mesmo tema que o analfabeto se pronunciou. E o mesmo serve pra qualquer tema e com qualquer interlocutor e com qualquer agente político ou não político, qualquer pessoa humana que se manifestar sobre qualquer assunto pode ou não ter razão, independentemente de quem seja, da sua formação, da sua história e, principalmente, independentemente da história dos seus antepassados. Mesmo porque um dos maiores, apesar dessa bobagem, dessa barbárie que as esquerdas pregam de dívida histórica, um dos maiores avanços que a civilização... Não é nem ocidental, porque oriental também teve. Um dos maiores avanços da civilização humana foi o fato de você não poder transferir a pena de uma pessoa pra outra. Quando uma pessoa comete um crime, aquela pessoa responde individualmente pelo crime. Antigamente, se um pai comete um crime, a filha poderia ser morta como punição ao pai, sendo que a filha não tinha absolutamente nada a ver com o crime, né? Se um irmão tem uma dívida, o outro irmão poderia ser escravizado em razão dessa dívida, sendo que aquilo não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Enfim, um dos maiores avanços, uma das coisas mais humanas, uma das coisas mais solidárias, uma das coisas mais racionalmente empáticas e uma das maiores demonstrações de compaixão e de justiça da civilização humana foi a individualização da pena. O fato de só aquela pessoa responder pelo crime que cometeu. E aquilo não poder sair pra nenhuma outra pessoa e não poder ser transferido pra nenhuma outra pessoa. Disso não ser negociável. Disso é algo que a gente chama de indisponível, né? Que você não pode abrir mão. Aí vem o pessoal com a história de dívida histórica, né? Ou seja, você é responsável por crimes que os seus ancestrais poderiam ter cometido. Você é responsável por políticas de Estado que foram adotadas no passado. Você é responsável e você tem uma dívida de algo que ocorreu. O que é a... Primeiro que você institucionalizar uma injustiça numa legislação não resolve uma outra injustiça histórica causada. Existem injustiças históricas, é óbvio, né? Dizer que não tem dívida histórica não significa dizer que não existe injustiça histórica. Dizer que não existe injustiça histórica seria negar a própria história. Existem injustiças históricas contra vários povos em vários tempos, em vários conflitos e em momentos de paz também. O que não significa responsabilizar os descendentes daqueles que protagonizaram essas injustiças no passado. São coisas absolutamente distintas. Mas o ponto central do vídeo é o seguinte. A patrulha que tá sendo imposta. E a câmera... Eu percebi que minha cabeça tava ficando... Mas o ponto central deste vídeo é muito simples. Defender lugar de fala, patrulhar pensamento alheio é atitude de regime autoritário e de regime totalitário. É de regime que não respeita as liberdades individuais das pessoas. Justamente o contrário do que você, Felipe Neto, quer defender. Você me passa a ser uma pessoa bem-intencionada, você me passa a ser uma pessoa que quer defender valores republicanos, valores democráticos. Mas a partir do momento que você patrulha o pensamento alheio e que você segrega do debate pessoas por causa da cor da sua pele ou por causa da sua orientação sexual ou por causa da sua condição econômica, você está sendo antidemocrático. Aliás, tem um debate muito interessante que DAW, pra quem quiser pesquisar, aliás, DAW, D-A-H-L, faz sobre regimes poliárquicos, né? Da poliarquia, que ele chamava, em que basicamente ele analisa a qualidade da participação democrática das pessoas em diferentes regimes, né? Ele basicamente colocava dois eixos. O eixo da quantidade de pessoas que participam da tomada de decisão e da qualidade da participação dessas pessoas. Ou seja, pra fazer um exemplo raso, quem vota? Homem a partir de 21 anos vota. Então a gente tem um corte de idade, a gente tem um corte de gênero. Homem vota, mulher não vota. Então a gente tem uma limitação em um dos eixos ali do gráfico sobre poliarquia de DAW, que é sobre a participação que é limitada. Ah não, só vota quem tem mais de... quem declara mais de 2 mil reais de renda por mês. Então a gente tem um corte de renda. Ah não, só vota heterossexual. Aí a gente tem um corte de orientação sexual. Enfim, é mais amplo, é mais poliárquico, é mais democrático o regime que amplia o número de pessoas que podem participar. Independentemente do tema. E é nisso que eu quero encaixar a discussão aqui sobre o politicamente correto. DAW não falar sobre o politicamente correto. Eu que estou fazendo essa analogia com a teoria dele pra esse debate contemporâneo sobre patrulha e lugar de fala. Então, independentemente das suas características, participar, votar. Um direito fundamental. Qualidade. Essas pessoas que votam também têm a liberdade de criticar o sistema. Essas pessoas que votam também têm a liberdade de formar partido? Essas pessoas que votam também têm a possibilidade de serem votadas? Ou não? É um grupo específico, limitado, que pode ser votado? Você pode escolher dentre esse grupo específico de pessoas que têm mais de 60 anos, por exemplo. Ah, só anciãos ali, os sábios de determinada sociedade podem ser votados. Ou só homens, ou só mulheres, ou só pessoas com determinado cargo na iniciativa privada, ou só pessoas com determinada renda podem ser votadas. A qualidade da participação deste que vota. Ele pode ser votado? Ele pode se organizar livremente? Ele pode criticar livremente? Ele pode cobrar livremente? Ele pode tirar do poder esses que ele colocou no poder antes da próxima eleição? Qualidade da participação no regime. Tudo isso pra dizer que Felipe Neto, patrulha ideológica, cobrança em cima de artistas, posicionamento político, lugar de fala, tudo isso é pensamento totalitário, é pensamento de regime que utiliza a psicologia de massa pra governar independentemente de crítica, pra governar com base em divisão social, em segregação e em minorias radicais faltando maiorias razoáveis. Não se deixe levar por esse pensamento totalitário. É muito tentador utilizar esse tipo de conceito e ser bem visto por setores da imprensa e setores da academia. Mas isso alija pessoas do debate público. Isso exclui pessoas, isso segrega, isso separa, isso afasta as pessoas do debate. Todo mundo tem que ter o direito de debater sobre todo tema. Todo mundo tem que ter o direito de expor sua opinião e de fazer crítica sobre qualquer tema e sobre qualquer figura, independentemente das características físicas dessa figura, dos ideais dessa figura, do cargo dessa figura, da renda dessa figura, do gênero dessa figura, da orientação sexual dessa figura. Caso contrário, a gente não tem regime democrático. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso é você juntar uma oligarquia de pessoas que se acham melhores do que as outras, né, oligarquia é um governo de poucos, que se acha uma aristocracia, é um governo de melhores, e que querem pautar o debate público com base nos seus próprios valores, considerando o democrático aquele que tá dentro de um âmbito de discordância dos seus próprios valores, tolerando aquilo que está dentro do seu espectro político e se dizendo tolerante, mesmo não tolerando tudo aquilo que tá fora do seu espectro político. É isso. Obrigado, até mais.